Não tem como uma pessoa que nem fez jornalismo, mas é uma referência dentro do jornalismo, e fez mais uma cena, levou um tiro da cabeça, mas continua bem, escuta, mano, isso é diferente, mano, eu tenho um, o meu tio levou um tiro da perna, e levamos no hospital, e tava sangrado, e falaram em malária, e um é bem estranho, conta, saludo, tá aí, um homem diferente, foi expulso por não partir loja, esse conta fez boia de mambo, gosto bem do conta, porra, ei, pai grande, conta tem audiência, não tem como, tem audiência, normalmente ele saiu da TV Zimbo, o Igor agora é que tá com a audiência dele, pra mim, conta, saludo, trabalhava, Igor não trabalha, Igor só fica falando, ela entra, 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 sai, 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 entra, você dança, conta, saludo, trabalha, mano, é referência, única pessoa que relata sofrimento, não sei se vocês viram, fala Angola hoje, os de Viana tomaram umas caipirinhas do azar, viram, né, dois pessoas morreram em Viana, acho que o saludo estava a começar, boa noite, Angola, oi filha da puta, sabe que ele tem coragem, né, eu me gosto desse, e ele fala, filha da puta, tomaram de novo caipirinha do azar, porra, ei, porra, conta, saludo, só tô fã, jura, conta, tá longe, tá longe, é o vídeo de cacoaco, normalmente, na minha banda, você é o herói, você é o presidente, jura, quando o saludo fica chorando, esse mambo é grave, porque o saludo fica tipo, atenção, Angola, atenção, a jovem foi violada, e o Virgílio Fula aqui, pipoca também, tamo aqui no local, ele foi violada, a jovem, abre a perna, essas perna que ele abriu, cheio, cheio, jura, saludo, saludo, você e o Virgílio Angola, temos saudade de você, jura, eu não assisto mais falar angola, saludo já não tá lá, mano, ou não, tá aqui o saludo, tá aí o saludo, quer assistir mais, eu já não assisto, eu fico tipo, mambo, já não tem drena, já não tem drena, o mambo, mambo simples, saludo, a doça, ele depois pausa, se fica tipo, vai chorar, tipo lá na regia, ele dá um toque, saludo, chora, você só lhe vê o contato, epa, isso é triste, não, mas eu curto, eu curto, saludo, eu gostaria de fazer a mesma trajetória que você fez, ou tá fazendo, menos ele vai um tiro, tá vendo, menos ele vai um tiro, o garçado é pai grande, jura, é mentira, foi o único humorista que não dançou pra ter sucesso, sabem, né, porque na época deles, os humoristas dançavam, daqui temos um saludo, saludo dá um toque, vai lhe ver, ela dançava, não dançou, sempre esteve calado, mas fez o seu show, conta, conta é bom, conta é bom, epa, mas agora saíste, eu não sei, usaste mais uma frase, filho da puta, eu acho que agora a situação se enquadra pra você falar isso, eu acho que, quando eu ia anunciar, a Neto Nayara tem uma filha, graças a Deus, a filha da puta, sabe, e assim, todo mundo ia falar, sai lhe ofendeste, eu não ofendi, eu não ofendi, eu não ofendi, mas é bom, mas é bom, conta volta já, qual é o problema, mãe velha, volta já não fala angola, pô, até tem um fato azul, idêntico ao teu, não tem um fato azul, o bom do céu é mentira, eu não tenho um fato, eu tenho um fato azul, vai ver, dia 27, eu vou tacola aqui, aquele fato azul, é fato do saludo, pô, o Collor é nosso campeão, atualmente, nós fizemos no início do ano, uma eliminatória, o público votava, já que vocês dois não votaram em merda nenhuma, as autarquias foram com o caralho, então nós tivemos que fazer o trabalho de merda, do povo de merda, que vocês não eram de merda, então o Collor ganhou, então vou pedir uma salva de palmas, porque tiveram perante um campeão. aplausos, eu quero apenas dizer que dia 27 de novembro, isso será num sábado, tem gravação do meu show solo, aqui no Gozaki, às 10 anual fora, compro o ingresso, mil guanza, no dia será dois pau, não esquece, Ricardo, vou falar maiuan, já, compro o ingresso, porque o show será aqui no auditório do Gozaki, vamos fazer a festa, o óbito, o velório, do saindo da bolha, vai ser aí.